Então temos uma circunferência, uma reta que passe pela circunferência, chama-se tangente. E o triângulo... Uma torceira da massa hoje, pessoal. Ai, meus amigos. Que torceira da massa. Uma torceira desgraçada. Peroba, vem coçar aqui. Foça daqui pra baixo, aqui está ruim. Foça daqui pra cima, isso. Do lado, do lado, aqui. Assim, olha. Ai, que gostoso. Ai, isso. Posso mais que você puder. Ai, dá uma aqui direta, aqui embaixo. Vai no vale, vai no vale, vai no vale. Ai, que gostoso. Seu parceiro, professor. Um coce embaixo, outro coce em cima. O que é que eu faço aqui? Coço aqui no meio. Toca no meu, o que? Vai sentar. Vai, vai sentar. Coceira, linda. Quer coçar? Quer que eu coce? Quer que eu coce? Não, não, não. Eu coço, quer? Não, lá dentro está tudo em ordem, viu, professor? Vai sentar. Mas que coceira. Para com essa coceira. Coceira mais coce. Ai, doce, senhora. Paçoca, não coce. Ai, ai, pessoal. Sente-se. Vai dando a aula, eu vou coçando. Mas que vai dando a aula, eu vou coçando. Então dá uma coçadinha para mim. Quem está coçando? Vocês que vão botar a mão em você? Dois dedinhos só, pessoal. Vai para o seu lugar. Vai para o seu lugar. Nossa senhora. Ah, não. Só você. Ai, meu Deus do céu. Acho que agora está passando um pouco. Estava tudo tão calmo, parece um furacão. Ai, meu Deus do céu. Passa, desculpa. É, pessoal. Passa. Você vai sentar, senhor. Não, precisa limpar aqui. Isso aqui ninguém limpa, desde que o Silvio era camelô. Passa, sim. Passa, sim. Por que você está se coçando tanto? A confusão, quem arrombou foi meu pai, viu? É mesmo? O que foi que ele fez? Ele falou que ia me dar um cachorro no fim de semana. E por que a coceira? Porque as pulgas do cachorro chegaram antes. Mas está bravo, meu Deus do céu. Mas é só que eu começar com a minha aula. E até agora foi feio. Só não vai ver a mão em você. É, caramba, não é feio. Só não vai ver a mão em você. Está pegando na virilha feio. Não acredito. Eu não acredito. Ai, ai. Vamos ver se vocês sabem algumas palavras. Por que ele vai ler? Ele vai ler porque ele não decorou o programa. Não é uma besteira. Não decorou o programa. Esse homem está sem dormir. Passou a noite toda com a viúva. O que é isso? Está até com mulher. Senhor, mas sim. O que? Eu estou cansado. Hein? Que me largaram essa aula aqui sozinho. O que é isso? O único professor que tem nessa escola. Pode perguntar o que o senhor quiser aí. Vamos ver. O que é missão? Missão é uma missa cumprida. Outra? O que é solução? Solução é um solução grande, assim. Outra. Documentado. Documentado é neguinho que sentou numa pala de menta. Outra. O que é talento? Talento é o mesmo que está devagar. Outra. O que é furacão? É aparelho de furar cachorro. Outra. O que é gincana? Gincana é uma mistura de gin com cachaça. O que é? Paçoca, você estudou? Tudo. Tudo que eu mandei você estudar? Decorei tudo. Então vamos lá. Artista que faz o povo rir. Cão mediante. Marca de cigarro. Cão de dental. O que a mulher usa debaixo da saia? Cão de nação. Bandido do nordeste. Cão gaceiro. Brincadeira de cachorro no chão. Cão balhota. Repeso para dor de cabeça. Cão primido. E chega. Vamos embora porque o senhor pega chão para estudar. E eu só volto quando vocês estiverem à minha altura. Vai cacera de aula. Volte para se sedar. Ainda tem? Tem. Tem muito ainda. Ai meu Deus. Ai meu Deus, como eu estou cansado. Vamos falar sobre geografia. É muito louco. Ô professor. Sim minha filha. Queira a boca. Posso falar? Você não está calando. Você já percebeu que você não para de falar. O senhor fala assim. Parou o tempo todo. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. É. Eu já sei que eu vou repetir mesmo. Vai. 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 Fale minha filha. Qual é a mais bela queda da água brasileira? Bom, talvez a de Paulo Afonso seja uma queda muito bonita. É. Outra queda d'água. O meu chuveiro lá de casa. Eu vou te contar. O chão está liso. Ninguém lava lá porque aquele chuveiro é. Claro que eu já levei cada queda naquele chuveiro. Mas caí sentado de choro há uma semana. Quebrou alguma coisa? A última vez? É. Engolir o sabonete. O senhor caiu de boca? O pior é que o pior foi isso. Eu caí sentado, professor. Eu senti até o barulho daquele sabonete entrando. O sabonete entrou liso, professor. E olha, daquele sabonete branco. Aquele sabonete branco tipo família, sabe? Posso continuar com a aula de jogação? Professor, sabe que uma situação assim bem humilhante também passou o meu avô. Coitado. O pai de santo mandou ele tomar um banho de descarga. E ele tomou? Tomou, só que ficou entalado na privada. O pai de santo mandou ele tomar um banho de descarga. Moiano duro. Tá. Para de rir. Eu não entendo. Eu não entendo. Como é que uma pessoa maior de idade consiga dizer uma gênera desse tamanho? Ah, professor. Quando é que a gente atinge a maior idade? Bom, no Brasil, aos 18 anos. Impedimento, impedimento. O que é que foi? Eu não concordo. Tem muita gente com mais de 18 anos que continua de menor. Quem é que o senhor conhece que tem 18 anos e seja menor? Espera, vai lá. Não, porra. É o tamanho dele. Você tá bem? É o tamanho dele. É o menor de tamanho? É, é. É o menor de tamanho? Não diga as negras? Vamos falar só de idiomas? Idiomas. Como é que o idioma? Alemanha, o que quer dizer au revoir? Até logo. Comment ça va? Como vai? Passato, o que quer dizer bonsoir? É bonsoir coisa nenhuma. Olha, bonsoir não é bom nem quando a gente usa desodorante, viu? São Marci, merci beaucoup. Com vocês todos. São Marci, que eu falei merci beaucoup. Eu não vim aqui na escola pra eles me xingarem desse jeito, me mandar pra esses lugares aí. Não, é assim. Você, você, São Paulo, você viu o que que ele falou aí? Não, Marci. Eu sei o que que é esse U. Eu sei. Merci beaucoup. Merci beaucoup. É um agradecimento em francês. Muito obrigado. Imagina, francês já agradece falando isso? Imagina pra xingar o que que eles não falam, então? Ô Pacífico, é muito importante a gente saber sobre outras línguas. Exatamente. Meu avô sempre dizia, o homem vale cada língua que ele fala. Coisa bonita. Que bonita. Muito bonita. É verdade. Por exemplo, eu gosto muito de falar inglês, falar francês, falar holandês. Que bom. Entendeu? Eu acho uma língua bonita. E você, São Pacífico? O que que é? Qual é a língua que o senhor mais aprecia? Língua de porco com parofa e batalha. Professor. O que é, minha? Ai, eu tô cansado. É uma pergunta. Pergunte, filha. Você pode tudo. Por que a calça do meu irmãozinho tem um zíper pequeno e a calça do meu tio tem um zíper grande? Porque o piu-piu do seu irmãozinho... O que que foi? Não. O piu-piu dele... O piu-piu do seu irmãozinho é pequenininho. É. Então o zíper é pequenininho. O seu tio, o piu-piu do seu tio já é maior. Então o zíper é maior. Coitado da minha mãe. Por que, pastor? Ele é namorado um mecânico. O que é? Olha, o zíper do macacão dele... Começa aqui embaixo e ele... Vai parar aqui no... Língua, terminou aula, terminou aula.